Música O desembargador federal, Marcelo Navarro, foi indicado nesta segunda-feira pela presidente Dilma Rousseff como novo ministro do Superior Tribunal de Justiça. A indicação ainda precisa ser aprovada pelo Senado. Marcelo Navarro Ribeiro Dantas tem 52 anos, é desembargador e presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Se tiver o nome aprovado pelo Senado, ocupará uma das vagas do STJ destinadas aos juízes federais de carreira, no lugar do ministro Ari Pargendler, que se aposentou no ano passado. O desembargador nasceu em Natal, capital do Rio Grande do Norte, e formou-se em direito pela Universidade Federal do Estado. Também é mestre e doutor pela PUC de São Paulo. Marcelo Navarro já foi procurador da República e chegou ao TRF da 5ª Região em dezembro de 2003, em uma das vagas do Tribunal, que, pela lei, devem ser ocupadas por membros saídos do Ministério Público. É também professor de graduação e pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da UNIRN, e autor de cinco livros na área jurídica.